O que é isso, cara? O meu tio disse que é desse jeito que tá fazendo aqui na casa, não tá querendo a gente aqui na casa, certo? Não tá querendo o meu tio no caso aqui na casa, olha, mano. Mano, é muito sobrenatural isso. O que é isso, velho? Mano, não tem ninguém ali, velho. Bem-vindos a mais um Caçadores do Negócio. Eu sou o Calma Junior e esse daqui é mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje tô aqui, beleza? Vocês viram aí, certo? Vocês viram aí que eu tô de volta aqui nessa casa aqui, ó. Beleza? Vou mostrar pra vocês, mano. Essa casa aqui, pra quem não sabe, tira a raiva que eu gravava pra essa conferagem. E o porquê que eu tô voltando pra vídeo de novo, mano? Meu tio tá me olhando aqui, tá? Meu tio tá melhorando. Eu tô até vazando pra nós, isso aí. Porque você tá morando nessa casa, ele tá morando nessa casa. Muita... Manifestações hierofunas purais, tá ligado? Tipo assim, velho. Eu vou tentar fazer um street bono aqui. Porque o tio tá recalhando muito pronto. Eu tô falando muito sobre o que tá acontecendo nessa casa, tá ligado? Que tá vendo muita manifestação dentro dessa casa. Vou entrar a laxar galera Vou fazer um split box ali dentro Vem aqui na cozinha ou ali no quarto Ele falou galera, as coisas dessas Pode ver que tá certinho, a geladeira, tudo certinho E o que ele falou pra mim mano? Ele falou que essa casa tá tendo manifestações paranormais Todo dia, tá ligado? Ele tá dormindo aqui, tem até a cama dele Eu vou mostrar pra vocês, tem um vídeo que eu já gravei Sobre essa casa, falando que ele tá morando aqui E ele falou pra mim que tá tendo manifestações Sobrenaturais aqui todo dia De madrugada quando ele vai dormir galera Diz que ele escuta barulho dentro da casa Aí ele pediu pra mim vir fazer, eu sei que não é bom abrir o split box Dentro de casa, nem a casa habitada Assim por pessoas, tá ligado? Então tipo, não é bom abrir Eu vou tá abrindo e eu vou fazer o split box Preciso, necessito Vocês podem ver que tem as coisas dele aqui mesmo Olha o quarto que tem aqui, cheio de Arquia, tranqueira Aqui galera, aqui a cama dele O quarto dele fica aqui Pode ver? Tão vendo? O quarto dele Eita, pega Você escutou isso rapaziada? O que é isso mano? Deixa eu ver aqui Olha, tá fazendo barulho aqui mano Credo velho, a porta fechou Ué Olha isso aqui galera A porta tá balançando Não tem ninguém aqui fora mano Não tem ninguém ali fora velho Deixa eu ver, não tem ninguém Trancou eu pro lado Aí rapaziada Credo velho, trancou a porta rapaziada Trancou a porta Galera De dia também Ele escutou bastante barulho de passos aqui dentro da casa Vocês podem ver que até as coisas dele tá aqui ó Ele foi trabalhar, certo? Ele pediu pra mim que tava vindo fazer isso aqui Eu sei que não é bom abrir o split box aqui dentro Dizem que casa habitada assim O que é isso mano? Não tem ninguém ali velho Tá fazendo mó barulhão aqui na janela mano Não tem ninguém ali fora velho Não tem ninguém ali fora mano Eu vou fazer o split box aqui galera Vou fazer o split box Quem que tá aí? Tá vendo isso rapaziada? Olha isso, olha isso Quem que tá aí? Mano, tô escutando um barulho de passos aqui Véi, a casa inteira tá sendo batida cara Aqui também, aqui também Mano, tá correndo a volta em casa velho Tá dando a volta na casa mano Eu vou fazer o split box aqui rapaziada Eu vou tentar Olha essa porta Olha essa porta rapaziada Olha a porta mano Olha a porta Olha, não tem ninguém aqui ó Não tem ninguém Eu vou mostrar pra vocês A porta não abre Não tem ninguém ali fora Olha ali Mano, o que que é isso velho? Você é louco velho Eu vou fazer o split box Mano, tá caindo a casa rapaziada Tá caindo a casa galera Mano, eu vou fazer o split box aqui velho Tá caindo a casa mano Você é louco? Vou deixar essa câmera aí ó Na estante aí que vocês tão vendo De frente pra janela E vou fazer o split box Eu vou abrir o split box aqui Sei que não é bom fazer Mas eu vou tá fazendo o split box aqui tá Mano, que que é isso velho? Tá acontecendo coisas sobrenaturais nessa casa mesmo velho Vocês viram que eu mesmo tenho que bater ali na porta Bateu na janela aqui Bateu aqui nessa janela e bateu na porta Olha lá ó Mano, que que é isso cara galera Mano, meu tio disse que é desse jeito que tá fazendo aqui na casa Não tá querendo a gente aqui na casa, certo? Não tá querendo o meu tio no caso aqui na casa Olha mano Mano, é muito sobrenatural isso Que que é isso velho? Mano, não tem ninguém ali velho Mano, não tem ninguém ali velho? Você é louco? Que que é isso mano? Não tem ninguém aqui fora velho? Põe ali pra vocês verem galera Não tem ninguém mano Voou um pau em mim velho Vou deixar a câmera aqui filmando de novo velho Vou desligar essa música mano Tem alguém aqui comigo nesse momento Tá presente aqui Pode se comunicar comigo? Sai Sai Mano, que que é isso velho? Não é isso mano, tá caindo pau aqui dentro Você pode se comunicar comigo isso aqui dentro por gentileza? Claro Sai Você tá fazendo isso aqui dentro? Se comunica aqui por gentileza Mano, o anilão balançou O que 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 é isso? Balançou a caneca aqui ó Oi rapaziada Tá balançando por as panelas velho Tá balançando por as panelas rapaziada Você tá aqui dentro? Certo Possuído Tô Tô O que 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 você tá fazendo aqui? Por que que você tá fazendo isso com a casa? Sim Vou pôr essa câmera aqui galera Vou deixar a câmera filmando aqui ó Por que que você tá fazendo isso com a casa? Aham Você acha legal isso que você tá fazendo com a casa? Sim E por que que você tá fazendo isso aqui com a gente que fica aqui dentro dessa casa? Porque a casa é minha? Foi isso que eu falo rapaziada Você escutou mano E por que que você não quer a presença de humanos aqui? O que 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 é isso velho? É Você não gosta de humanos aqui nessa casa? Sim Você gosta de pessoas aqui? Sim Não tá entendendo Tá meio Por que que você tá fazendo isso? Sai Você sabe meu nome? Pode me dizer? Sim Sei Você viu rapaziada? Sim Você sabe meu nome? Vocês podem me dizer meu nome por gentileza? Fechosa mesmo rapaziada Eu tenho Sai 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 Sim Por que que vocês tão pedindo pra mim sair da casa? Eu tenho que fazer balição da casa Você tá querendo que eu saia da casa? Que isso velho? A porta-feira tava trancada Vocês viram mano? Que isso mano? Por que que você tá fazendo isso com a gente que fica aqui nessa casa? Que isso mano? Na casa? Vocês entenderam? Na casa Eu acho que pegou O que que tem na casa? Eu tenho Agora Pô deus Tô fazendo um barulho O que que tem na casa? Você tem algum pertence aqui na casa Que pertence a você hoje em dia? Você tem algum pertence seu aqui na casa? Eu tenho Que isso mano? Você tem algum pertence aqui na casa? Sim Mano você falou com uma voz galera Vocês viram mano Você falou com uma voz que não é É voz de É voz de entidade mesmo Não é voz de Entidade do bem não mano É voz maligna mano Você falou que tem algum pertence Você pode me dizer onde tá esse pertence Pra eu poder desvendar esse mistério de uma vez por todas E acabar com isso? Não Mano vocês tão vendo isso rapaziada? Por que que você não pode me dizer? Sai Sai Me diga onde tá esse pertence Pra eu poder te ajudar Me diga onde tá o pertence Pra eu poder te ajudar Não Você não quer ser ajudado? Você não quer ser ajudado? Você não quer ajuda não? Vocês tão vendo isso mano? Vocês tão vendo o que que tá acontecendo? Viro isso mano Viro isso velho Que que é isso mano? Aqui nesse quarto aqui velho Tá aqui nesse quarto velho Tem nada mano Não tem nada aqui velho Não tem nada aqui velho Mano tá Olha aí velho Calma Eu vou encerrar aqui E peço que você não me siga Por gentileza Em nome do senhor amém Peraí tem que sempre falar isso mano Porque senão os bugs seguem a gente Certo? Mano vocês viram velho Tá muito sobrenatural mano Trancou aqui de novo a porta Ó Não abre ó Pode ver que eu Ó tô puxando ó A porta tá trancada pro lado de fora Mano e agora? Então é isso mano Eu vou tentar sair daqui Mano Deixa o like Se inscreve aí galera Tamo junto mano Até o próximo vídeo Valeu Fui LESÇÕM